A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou a Carla Albuquerque, estou aqui junto com o Tiago Pavinato. E hoje nós vamos falar sobre a Rainha Elizabeth. Uma das mulheres mais notáveis e mais importantes aqui, eu acho que dessa nossa era. Rainha Elizabeth nasceu em 1926 e veio a falecer agora, nesse último dia 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral. Ela morreu pacificamente, em paz, com 96 anos. Gente, ela fez 70 anos de reinado, ou seja, ela conseguiu chegar ao jubileu de Platina. Ela foi coroada com 25 anos e ela superou a tataravó dela, que era a Rainha Vitória, que também teve um longo reinado, um reinado de 63 anos. Vale lembrar que a Rainha Elizabeth é filha do rei Jorge VI, que vem a ser filho do rei Jorge V. Na linha de sucessão, quem deveria ascender ao trono era o irmão dele, o rei Edward. Mas depois de um ano, ele abriu mão, ele abdicou do trono, porque ele resolveu se casar com uma norte-americana divorciada. E por questões ali da realeza, isso não era permitido que ele fosse rei e se casasse com uma mulher americana ainda mais divorciada. Então, o pai da Rainha Elizabeth ascende ao trono. Ele ficou muito conhecido como o Rei Gago. Tem até um filme brilhante, brilhante, que conta muito bem a história desse rei. Ele foi um rei muito amado, teve um período muito breve, muito curto, né, de reinado. E aí, então, chegou aí a sua filha. Que eu vou dizer uma coisa pra você, Pavinato. Essa mulher dedicou a sua vida à Inglaterra. Ela é, de fato, uma instituição. Eu, particularmente, gosto muito da Rainha Elizabeth. Não tem como não gostar, né, Carla? Carla, essa questão da sucessão que você mencionou agora, ela foi criada tardiamente. Esse vai e vem de monarcas na Inglaterra e a presença do conselho, que depois se torna parlamento, a gente consegue chegar até o ano de 1066. Então, a tradição da monarquia inglesa, ela é muito longeva, né? Ela vai muito atrás da história. E nunca existiu uma regra muito clara pra sucessão de reis e rainhas. Tanto que, antes da regra estabelecida pelo rei Henrique VIII, que é aquele rei famoso por separar a igreja católica e criar, de fato, a igreja anglicana. Da dinastia Tudor. Da dinastia Tudor. Ele que fez essa separação de igreja porque ele queria deixar a sua primeira esposa e se casar com Ana Bolena. E que depois, insatisfeito com Ana Bolena, ele fez com que ela passasse por prostituta, por traidora, e se casou com uma outra que morreu e ainda se casou com outra, foi o Henrique VIII que criou a regra de sucessão que valeu até os dias da rainha Elizabeth II, porque ela fez uma alteração nesse regime. Deixa eu contar um detalhe aqui. O rei Henrique VIII, ele se casa sete vezes. Ele tem sete esposas. Sendo que a última esposa dele, na verdade, ele ainda rouba do seu melhor amigo, que era o Charles. Ele fala, eu quero essa mulher, essa mulher será minha. É, ele era bem insaciável, não é, Henrique VIII? Mas ele estabeleceu a regra de sucessão da seguinte maneira. Primeira, os reis serão os primogênitos. Na falta de um primogênito homem, a mulher pode herdar. E na falta de filhos, aí você começa a fazer a sua busca por sucessores. Antes dessa regra, nós temos na Inglaterra a figura da Imperatriz Matilda, que é um pouco irrelevante. Depois do Henrique VIII ter estabelecido essa regra, essa regra não foi cumprida pelos filhos dele. O filho mais novo, ele tem três filhos importantes aí, que nós temos a Mary, que é a filha do primeiro casamento católico. Nós temos a Elizabeth, que é a filha do casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena. E depois nós temos o filho Edward. Quando Edward morre, ele não respeita esse decreto do pai e deserda as duas irmãs e deixa o trono para a Lady Jane. Lady Jane reina por nove dias até ser decapitada pela rainha Mary, que é conhecida como a Blood Mary, a Maria Sangrenta. A gente conhece até hoje. Depois da Lady Mary, nós temos a irmã, que é a Elizabeth I, que não se casou, não teve filhos. Rainha Virgem. Virgem também não era, mas assim ficou conhecida. Ela é conhecida na história como a Rainha Virgem. Que de virgem não tinha nada. Depois dela, a gente ainda tem duas figuras que são irrelevantes. Nós temos a figura da Rainha Anne, que é a Rainha que nunca foi coroada, e que também não assumiu o trono, mas ela sucedeu por essas regras estabelecidas pelo Henrique VIII. E a gente ainda tem uma rainha, que é a Rainha Sofia, que também não teve nada de significativo para a história. Depois dela, temos, então, a Rainha Vitória. Rainha Vitória, que é a mãe do príncipe Albert, que se torna Eduardo VII, que é pai de Jorge V, que é pai do Eduardo e o Jorge, que é pai da Rainha Elizabeth. Mas só explicando para eles, a gente está falando antes, o Pavinato contou a dinastia Tudor, que termina com a Rainha Elizabeth, a famosa Rainha Virgem, como ele explicou de virgem não tinha nada, mas o reinado dos Tudors termina ali. Depois, a gente chega aí na casa de Stuart. E daqui a pouco, a gente vai chegar em Windsor, que é a da nossa Rainha Elizabeth. E vale só te contar um detalhe aqui, que é muito interessante. A Maria Sangrenta, que era a filha da Catarina, de Aragão, ela morreu de endometriose. Olha só. Hoje, a mesma doença que a Sola e a Anitta tem muitas mulheres no mundo afora. Mas ela morre muito jovem na época. E hoje é sabido que ela morreu de endometriose. E as rainhas não tinham muita longevidade. Vale lembrar que o parto era um episódio de risco na vida de qualquer mulher. Todas as rainhas, que não duraram quase nada, morreram durante o parto. A Rainha Vitória, que reinou por 63 anos, inaugurando aí uma nova dinastia, que é a dinastia atual, que é de Windsor. Que não se chama Windsor. O nome foi trocado pelo rei Jorge V, porque a dinastia é a de Saxe-Coburg-en-Gota. Então, era uma aristocracia da região da Áustria, que ficou muito ligada com os líderes nazistas. Então, para não linkarem no período da Primeira Guerra Mundial com os alemães, trocou-se o nome da dinastia de Saxe-Coburg-en-Gota para Windsor. E, aliás, a Rainha Vitória, como eu falava, ela teve muitos filhos. Ela teve muitos filhos. Claro que, até ali, a Rainha Vitória, o procedimento do parto era de alto risco, o que já não aconteceu na era da Rainha Elizabeth II. E mais, soube a curiosidade, da renúncia do rei Edward VIII, que é o tio da Rainha Elizabeth, ele renunciou ao trono, porque ele se casou com a americana divorciada, Wally Simpson. Aliás, tem filmes lindos. Tem até um dirigido pela Madonna, sobre o amor do Edward e da Wallace, que se chama WI, W de Wallace e Edward. É um filme muito bonito, vale a pena assistir. Mas também existem outros rumores. Existem rumores de que o príncipe, o já rei Edward VIII, o príncipe Edward, filho do George V, ele tinha uma ligação muito estreita com os líderes nazistas e tinha sido também recebido por Hitler. Então, existem rumores de que Edward VIII, além desse caso de ter que abdicar o trono pela paixão avassaladora por uma mulher americana divorciada, houve também uma pressão muito forte pela sua proximidade com Hitler e com o regime nazista. E aí é muito interessante, até um pouquinho mais de história, porque a monarquia britânica, como o Pavinato explicou, ela data de um período anterior, inclusive, à Constituição. Sim. E ela foi criada precisamente no reino de Wessex, no século IX, quando há a derrota deles para os vikings. E como ele se chamava na Inglaterra, eles chamavam-se de Witan, esse conselho. E por que esse conselho foi criado? E isso é importante a gente explicar para eles, porque na Inglaterra você tem o parlamento, você tem ali a Casa dos Comuns e a Casa dos Lordes. A Casa dos Comuns, o Pavinato até vai poder explicar melhor do que eu, ela é eleita pelo povo. Já a Casa dos Lordes, ela é um voto indireto, ou seja, faz parte da Casa dos Lordes a monarquia e o clero. É isso, Pavinato? Exatamente. São duas casas, a Câmara Alta, que é a Casa dos Lordes, e a Câmara Baixa, que é a Casa dos Comuns. E o rei ou a rainha, que é uma figura destacada, porque ele não participa de nenhuma Câmara, mas ele tem ali a palavra final simbólica. O parlamento, ele começa a ser formatado, a gente tinha esse esquema de conselhos, que é uma herança do sistema feudal, trazida ali no ano de 1060 para a Inglaterra. E o parlamento, ele começa a ser formado da maneira que vai se estabelecer, e nós conhecemos hoje, ali por volta do ano de 1200. Esse conselho, já é, vamos dizer assim, embrião, embrião mesmo, do parlamento, ele vai ganhando poder, tanto que, no mesmo século XIII, nós temos a Magna Carta, que limita os poderes do rei. Então, essa Magna Carta, ela é tida como uma espécie de constituição da Inglaterra, porque a Inglaterra não tem uma constituição escrita. É um país sem constituição escrita. Então, nós temos os valores centrais, que estão ali na Magna Carta, e nós temos também, como direito constitucional, porque constituição escrita não há, todos os valores e as leis, que são mudadas pelo parlamento. Então, não existe esse corpo duro e pétreo de um documento como existem nas democracias modernas, de um documento que dita todas as leis que podem ou não podem ser aprovadas. Nós temos esses dois princípios básicos. Um é a soberania do parlamento. O parlamento é soberano, afinal de tudo. E o segundo princípio é o da igualdade de todos perante a lei. Esses dois princípios, eles norteiam a atividade parlamentar e norteiam também a atividade jurisdicional. Então, quando a gente encontra algo fora desses dois princípios, certamente isso acaba sendo descartado pelo sistema político e jurisdicional na Inglaterra. Então, é algo totalmente diferente do que se vê até nos Estados Unidos, que, como na Inglaterra existe lá a chamada common law, o direito dos precedentes, porque os Estados Unidos têm uma constituição e a Inglaterra não tem uma constituição escrita. Bom, mas voltando ao parlamento. A Câmara Alta, a Casa dos Lordes, era hereditária até pouco tempo atrás e depois ela passou a ser composta por uma eleição indireta. Além dos lordes, que são os nobres, nós temos ali os representantes do clero. Nós temos ali o arcebispo da Cantuária, outros bispos mais importantes e mais alguns bispos. E eles permanecem no cargo enquanto eles exercerem essas funções dentro da igreja anglicana. E depois nós temos a Câmara Baixa, que é a Casa dos Comuns, que é, apesar desse nome ingrato, é a casa legislativa mais importante que se tem na Inglaterra, que se tem no Reino Unido. ela é eleita pela população e o presidente dessa casa é o que nós conhecemos como primeiro-ministro. Agora nós temos, mais uma vez, uma primeira-ministra, que, aliás, tomou posse na véspera da morte da Rainha Elizabeth. Ou seja, ela trabalhou até o último momento da sua vida. Ela deu posse à primeira-ministra atual e veio a falecer no dia seguinte. E a Rainha Elizabeth é coroada em 1953 na abadia de Westminster. Uma das abadias mais interessantes, uma das igrejas mais interessantes, porque aquilo é um passeio na história da Inglaterra. Ali naquele local estão enterrados reis e rainhas, grandes pensadores, filósofos, engenheiros, escritores, enfim, a mais magnífica nata do pensamento inglês está enterrada na abadia de Westminster. Quem não conhece, o dia tiver a oportunidade, não deixe de ir, porque é como se você estivesse caminhando pela história. Mas o que é muito interessante é que a Rainha Elizabeth empossou vários primeiros ministros, dentre eles, dois muito importantes, Winston Churchill e Margaret Thatcher. Winston Churchill, que já tinha sido primeiro-ministro no governo do seu pai e é reconhecido como um herói na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes artífices para a derrota da Alemanha nazista para a queda de Hitler. Winston Churchill, que é um personagem um tanto excêntrico na história e na Inglaterra, quando a gente vê aquele filme The Darkest Hour, a gente conhece o Winston Churchill como uma figura realmente excêntrica. Ele era, da primeira vez que ele foi, que ele subiu ao posto de primeiro-ministro, ele era uma figura muito improvável para ser o primeiro-ministro durante aquele momento crítico da história, não só da Inglaterra, como do mundo. e logo que ela é coroada, ele é novamente escolhido como primeiro-ministro da Inglaterra. E, apesar do embate inicial, ele foi muito importante para a formação... Ele se tornou bons amigos. Para a formação da rainha e de como ela deve se portar. Ele transforma, ele consegue fazer a Elizabeth, a rainha Elizabeth, entender que ela já não era mais uma pessoa. Ali ela passa a ser uma instituição. E é isso que a gente vai falar ao longo do programa, que eu acho que é um dos maiores problemas da descendência dela, como o Príncipe Charles, que nunca entendeu a importância, né, dessa... Ele não é... Ele não tem mais desejo próprio. E a rainha, quem tiver também a oportunidade, tem uma série fabulosa que está na Netflix, que é The Crown, que explica isso muito bem. Ela estava ali para servir a coroa, ela estava ali para servir o povo da Inglaterra. Ela deixou de ser uma pessoa com vontades e passou a ser uma instituição. Exato. Aliás, a série se chama The Crown justamente por isso. A rainha, ela deixa de ser uma mulher coroa, ela passa a ser a coroa. Ela é a coroa, por isso The Crown. Então, ela não tem mais vontade própria. Ela é a coroa. E ela entendeu muito bem isso e ela trafegou pela história muito bem assim. Porque antes dela nós tivemos reis e rainhas. Reis e rainhas que lá, muito antigamente, tinham um poder quase que absoluto. Reis e rainhas que, apesar da Magna Carta do século XIII, faziam, no fim das contas, valer as suas vontades, como é o caso de Henrique VIII. A Magna Carta já existia, mas ele foi um rei bastante severo, bastante cruel, bastante impositivo para a Inglaterra. Então, nós temos reis e rainhas que se valiam, apesar da Magna Carta, da força. Porque eles detinham armas, eles detinham soldados. Então, valia ainda aquela questão do mais forte. E reis e rainhas, então, eles sempre estavam preocupados com uma traição um assassinato, porque era muita lei selvagem. Então, o rei devia ser forte para que ele não fosse assassinado, para que ele não fosse traído, envenenado, é morto, é levado para uma batalha errada. Então, nós temos essa questão do homem como uma figura natural do rei. Quando as mulheres ascenderam ao trono, ou elas caíram por conta dos homens, ou elas morreram durante o parto. e também nesse espaço todo, até a rainha Vitória, não se pensava, não existia um movimento republicano no mundo. Não existia acesa a vela do republicanismo, a energia do republicanismo. Isso era algo já muito evidente nos Estados Unidos, mas isso não era algo interessante na Inglaterra daquele tempo. o que muda com a Elisabeth. Se a Elisabeth, ela não se tornasse como nenhum outro monarca, além do seu pai, o seu pai foi sim a coroa também. O pai dela, ele teve muito respeito pela instituição, mas se ela não encarnasse a coroa, se ela não se tornasse, aceitasse ser uma instituição, se ela não abdicasse das suas vontades próprias, muito provavelmente em algum momento desses seus 70, desses seus mais de 70 anos de reinado, ela teria sido derrubada, ela teria fomentado um espírito republicano na Inglaterra. E tem mais um dado interessante que muitas, várias pessoas desconhecem, né? O tio, avô da Elisabeth, foi o czar da Rússia. Ele morreu nas mãos do Partido Comunista. E o outro primo dela foi rei na Alemanha. Então, era o avô da Elisabeth, o rei na Inglaterra, o tio-avô na Rússia e o outro tio-avô na Alemanha. Tudo estava ligado a uma família, uma família extremamente importante. Exato, a dinastia de Saks, Kobukengota. Enfim, ela foi muito importante para a manutenção da tradição monárquica na Inglaterra, porque ela abdicou da vontade própria, ela foi uma mulher exemplar e, mesmo que ela nunca tivesse levantado uma bandeira de feminismo, ela é um grande símbolo do feminismo. Não desse feminismo queima-sutiã, mas desse feminismo do empoderamento da mulher. Foi no reinado de Elizabeth II que a Inglaterra teve a sua primeira parlamentar e primeira primeira ministra, que foi Margaret Thatcher. E não só, ela, como uma mulher, sempre dois passos à frente do marido, ela, como uma mulher, com a palavra final em um dos países que ainda hoje é um dos países mais ricos e importantes do mundo. Ela, como, embora tenha um poder simbólico, porque a gente não pode confundir uma monarquia absolutista, que no mundo devem ter três, a Arábia Saudita, o Mã e o Vaticano, se não me falha a memória, com, também, uma monarquia onde existe um regime compartilhado de poder entre o parlamento e o rei, na Inglaterra vale a monarquia como uma simbologia tradicional. Ela tem seus pequenos poderes? Tem. Ela nomeia, ela convida o parlamentar a compor o gabinete e ser primeiro-ministro. Na verdade, isso, convidar, é uma palavra que se usa em respeito à instituição da coroa, porque quem decide esse jogo mesmo é o parlamento. Ela tem o poder de não assinar, não aprovar uma lei? Tem, mas isso tudo tem um custo. Então, o papel do rei e da rainha na Inglaterra, ele é muito simbólico, tanto que aqui se fala, quando um presidente ou uma presidente não vai bem, que o ideal é fazer desse presidente rainha da Inglaterra, ou seja, ele tem um cargo de comando simbólico. Então, a rainha Elizabeth é a chefe de Estado com um cargo simbólico que soube levar isso com muita dignidade, que soube levar isso muito bem e, consequentemente, é um símbolo, eu não gosto muito dessa palavra, mas essa palavra já é uma realidade, do empoderamento feminino. Mas a rainha Elizabeth, ela é um marco, porque essa mulher, ela passou por muita coisa, ela viveu guerras, ela viveu pestes, ela viveu grandes doenças, vamos lembrar que ela passou aqui pela era da Covid, teve Covid, conseguiu superar a doença, ou seja, ela é uma mulher muito forte, mas teve uma família muito complicada, começando pelo seu marido, que não foi um marido muito fácil de se lidar, mas ela, de novo, com toda elegância, com toda astúcia, conseguiu conduzir esse casamento por 69 anos, o Príncipe Philip morre no ano passado, ela teve uma irmã, a Margaret, que também não foi uma figura muito fácil, vamos lembrar ali que a Margaret se apaixona por um fotógrafo, e a Elizabeth diz que ela não podia casar, tem as questões ali da monarquia, ela se apaixona por um divorciado, antes dos 25, e alguém da família real, antes dos 25, só pode casar com o consentimento do soberano, e ela não deu o consentimento, não deu o consentimento, exatamente, porque de novo, ela levou ali com toda a força a questão da figura que ela se colocou ali como instituição da coroa britânica, e aí vamos lembrar que ela teve quatro filhos, a Princesa Anne, o Príncipe Charles, o Príncipe Edward, e o Príncipe Andrew, Charles, Anne e Andrew também não foram figuras muito fáceis na vida da rainha, em 1992, ali a rainha passa por vários escândalos ali, principalmente com os casamentos que não iam bem, teve a questão do fogo no castelo de Windsor, vamos lembrar aí que o castelo pegou fogo, mas o casamento, eu acho que de Charles e Diana, foi um grande barco, que tinha tudo para ser o boom da coroa depois da rainha Elizabeth, ele se tornou um dos maiores pesadelos para a coroa, e eu acho que ao longo desses anos, a rainha consegue também ir limpando aos poucos toda essa questão que envolve o filho dela que hoje se tornou rei, rei Charles III, eu não consigo enxergá-lo como eu enxergo a rainha Elizabeth, eu não consigo enxergar o Charles III nessa função de instituição da coroa, porque ele sempre esteve muito mais preocupado com seus assuntos pessoais do que com os assuntos do povo da Inglaterra, aí vale lembrar que nós temos aí, que vai se tornar a rainha consorte, ou já se tornou, precisa da coroação para ela se tornar finalmente a rainha consorte, que ela era a duquesa da cornoalha, que é a Camilla Parker Bowles, aonde o Charles conhece ela na adolescência, num jogo de polo, e essa mulher, que me desculpem as mulheres que gostam dela, eu acho que ela foi um dos maiores problemas na vida da coroa e na vida do Charles, porque ela não, ela também, ela estava sempre muito mais preocupada com ela, Camilla, do que com os assuntos da Inglaterra, se ela tivesse pensado mais na Inglaterra, ela teria saído do jogo, teria saído da cena, porque, enfim, inclusive no livro que a Diana escreve, né, e depois ela também dá uma entrevista em 95, ela fala muito entristecidamente que o casamento acabou porque tinha gente demais, eram muitas pessoas dentro daquele casamento, e vamos lembrar que Diana, a princesa Diana, a princesa de Gales, foi uma das mulheres mais amadas e continua sendo uma das figuras mais amadas pelo povo britânico. E pelo mundo, né, a morte da Lady Di parou o mundo, a Lady Di, ela é assunto até hoje, ela, de fato, sem ter feito nenhuma obra escrita como um grande pensador, um ministro inglesa, ela é tão imortal quanto qualquer um deles. Ela se tornou tão imortal quanto reis e rainhas que fizeram grandes coisas pela Inglaterra. Gente, e vale lembrar que o funeral da rainha está marcado para o dia 19, agora de setembro, e ela, né, conforme os seus outros antepassados, também será enterrada ali na abadia de Westminster. Será uma grande celebração, né, a Inglaterra está em luto, são sete dias de luto, mas, ao mesmo tempo, são grandes homenagens a essa grande mulher, que é rainha Elizabeth II. Exato. Ela, se você falou do príncipe Philip, né, ela se casou com o homem que ela escolheu, né, contrariamente às suas antecessoras, muito embora se diga que a rainha Vitória tenha escolhido o príncipe Albert, né, de Saxe-Coburg, que ele era um homem extremamente bonito, e, tanto que depois que ele morreu, né, a rainha Vitória o amava tanto que ficou meses e meses e meses em luto, sem fazer nada, sem aparecer em público, ao contrário da rainha Elizabeth, que no dia, dias depois da morte do príncipe Philip, ela já voltou a trabalhar. Aliás, o príncipe Philip morreu, e ela morre, morreu no ano passado, em 2021, e ela morreu no ano 2022, parecia até que ela sabia que a força dela estava se gostando, porque ela amava assoladoramente o príncipe Philip, e dizem as fontes e as fotografias não deixam as fontes mentir, que ele era o homem mais bonito que apareceu na Inglaterra naquela época. Ele que é da nobreza grega e dinamarquesa, você não imagina o que era aquele homem naquela época. Então, Elizabeth escolheu o seu marido, ele era de uma nobreza já falida, eles não tinham mais dinheiro, mas ela o escolheu. Descendência grega, não é isso? grega e dinamarquesa, grega e dinamarquesa. Então, ela se casou com ele e foi companheiro da Rainha Elizabeth. Imagina, para um homem, já não tinha sido fácil para o marido da Rainha Vitória, e mesmo assim, naquela época, apesar do parlamento, a Rainha Vitória podia nomear o marido dela para fazer obras, ocupar cargos importantes. quando Elizabeth segundo assumir, ela já tem uma responsabilidade constitucional muito maior, porque a gente tem o rádio, a gente tem a televisão, que é uma novidade da época. Inclusive, a Rainha Elizabeth foi coroada e toda a coroação dela foi transmitida pela TV, a BBC. de Winston Churchill. BBC na época, foi a primeira coroação televisionada. Exatamente. A Inglaterra parou, o mundo parou para assistir a coroação da Rainha Elizabeth. Então, foi uma rainha watch our steps. E imagina como é difícil para um homem, porque nós vivemos num mundo dos homens. Na história da humanidade, nós vemos os homens sempre comandando as mulheres. nos textos religiosos tradicionais, o homem fica acima da mulher. Então, toda a nossa sociedade foi fundada no patriarcado. Imagina como é difícil você ser marido de uma soberana, de um país tradicional como a Inglaterra e ter que andar sempre dois passos atrás e não poder dar uma declaração sem o consentimento dela. Exatamente. Então, essas crises conjugais que existiram ao longo da vida da rainha Elizabeth e a postura dela, a firmeza dela em manter o casamento, vale lembrar que a igreja anglicana nasce para possibilitar um divórcio. Mas ela se nega a divorciar. Para ela, isso é algo inconcebível. E ela, também, como rainha, ela é chefe da igreja anglicana. Ela é como se fosse o papa da igreja católica romana. Então, ela manobra, ela leva as suas dores, as suas crises, ela coloca todo o seu sentimento em segundo plano, resolve a sua vida pessoal e não deixa que a coroa se abale. Então, ela é uma mulher completa, rainha, chefe de igreja, chefe de uma religião, que é a religião anglicana, mãe e avó. E chefe de uma nação. E chefe, é, exato, chefe de uma nação, é monarca. Então, ela é um exemplo do empoderamento da mulher. Ela é um exemplo de que uma mulher pode ser tudo sem agredir a sua essência, sem agredir a sua natureza. Uma mulher que pode estar afetada. ela é um exemplo para as empresas que estão colocando cada vez mais mulheres no seu conselho de administração. Ela é um exemplo de que você conquista coisas com sabedoria e não com grito. Porque não há nenhum registro em que a rainha Elizabeth tenha gritado. É verdade. E mesmo assim, uma mulher tão exemplar, tão importante para a nossa história contemporânea e mesmo assim, a sua memória tem sido avacalhada por alguns pensadores. Não posso dizer que é pensador porque não pensa. Por alguns pilares da esquerda brasileira. Isso é muito triste, Pavinato, porque sabe o que acontece? Depois da morte da rainha Elizabeth, começaram aí chuvas de twitters, de pessoas... eu queria entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Elas não conhecem história, elas não conhecem a Inglaterra, porque até para você, nós não somos ingleses, eu já viajei várias vezes para a Inglaterra, e assim, aquele povo tem adoração pela monarquia. E mesmo aqueles que são anti-monarquia, eles querem talvez uma república, eles têm um respeito absoluto pela coroa. aí nós temos aqui, nós estamos no Brasil, essa mulher, essa mulher que ela é, eu tenho o mais profundo respeito pela rainha Elizabeth, veio a falecer e aí começa essa chuva de absurdos, de horrores, de pessoas estúpidas. Estúpidas. De novo, como diz o Pavinato, pessoas estúpidas que não sabem o que falar, começam aí a disparar o ódio, porque isso é ódio, ódio, ódio e ressentimento. Exato. Eu vou ler aqui uma sequência de tweets que vocês vão acompanhar e nós vamos terminar com um vídeo, que é a cereja desse bolo de bosta que nós encontramos como manifestação de alegria à morte da rainha Elizabeth II. O primeiro tweet é o tweet de Gabriel Colombo, que ele é candidato a governador aqui do Estado de São Paulo pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Ele diz o seguinte, hoje é dia de abrir uma cerveja para comemorar a morte da rainha Elizabeth. Ainda que tenha demorado e não tenha sido pelas mãos da classe trabalhadora, a mídia liberal vai fazer o de sempre, homenagear a monarca. Na história, prefiro ver os reis e rainhas sob a guilhotina. Olha que maravilhoso. É um estúpido, né? Que pessoa é essa? Que quer ver os reis sob a guilhotina? O que que esse homem quer? O que que ele está falando? Ele está querendo reviver a Revolução Russa. O que que é mídia liberal, né? É assim, o que que é? Existe uma imprensa, uma imprensa de qualidade que presta boa informação. Essa é a boa imprensa. Se não tem essa boa imprensa, não existe o resto não é imprensa. O resto é um resto, né? O resto são pessoas que estão dando opiniões pessoais. Porque a imprensa precisa ser, acima de tudo, isenta. Exatamente. É que está aqui, então, o saudosista, né? Acho que ele quer uma revolução tal qual a Revolução Russa que é a classe... E a classe trabalhadora. Quem é essa gente para falar pela classe trabalhadora? A classe trabalhadora não quer matar ninguém. Eu gostaria de saber o que que é o seu trabalho. A classe trabalhadora está trabalhando. Exatamente. Eu gostaria de saber qual o trabalho desse senhor. Ele trabalha com o quê? Você sabe? Eu não sei. Acho que ele trabalha com... Ele trabalha no partido PCB. Ah, só faz isso? É. Deve ser. Não sei, não conheço. Nunca vi mais o outro. Só fui tomar conhecimento quando vi esse tweet do Gabriel Colombo. Bom, depois do Gabriel Colombo... Eu não sabia nem que era candidato, né? Você vê que ele é tão insignificante que a gente nem sabe que só é candidato. você que acabou de me dizer. Deve ter o quê? Ele deu ter 0,004? Traço. Traço. Bom, depois nós temos também um tweet de comemoração aqui do William de Luca, que é filiado do PT, foi candidato à vereadora aqui em São Paulo, ganhou. e ele coloca aqui, né? Ele festeja a matéria, né? O tweet é o seguinte. Enquanto isso, na TV da Argentina, as feridas das Malvinas seguem abertas. Olha a festa pela morte da Rainha Elizabeth. Aí ele joga lá uma transmissão que existiu, que o título era Moriu la vieja de merda. Morreu a velha de merda. Que absurdo. Né? Porque são pessoas que acham que foi ela que fez a Guerra das Malvinas e não a Margaret Tati. São pessoas que acham que ela tem o poder de fazer guerras que ela não tem. Ela não tem. Exatamente. São pessoas que não estudam, são pessoas que não leem, são pessoas pouco cultas. É, mas elas querem ensinar os outros, né? Não, mas espera um pouquinho. São pessoas que desinformam, desinformam, vendem fake news, porque as guerras... Como o Pavinato aqui falou, a Guerra das Malvinas está ligada a Margaret Tati. A Raí Elizabeth nada tem a ver com isso, gente. É, exato. Bom, enfim, vamos lá. Tem mais um tweet aqui lindo de viver, é uma ironia, tá? Que é do Ulisses Matos, que eu não sei quem é também, mas ele faz uma piada muito engraçadinha. É a seguinte, era uma senhora muito perfumada, adorava uma colônia. Eu fico pensando, Carla, se é o Bolsonaro falando uma coisa dessa, ia ser o quê? Misoginia? Sim, eu queria saber o que é isso. Misoginia. É, lógico, porque é mulher, não é? Mas é a misoginia do bem. É, olha, ele está carregando o selo do bem, né? Então ele pode falar mal, está falando mal de uma mulher, uma das mulheres mais importantes que o mundo já viu. Misoginia do bem. Agora tem um aqui que é o mais pesado, que é de Marcelo Pablito, que é candidato a deputado federal pelo PSTU. Nossa senhora. Esse partido, bala na agulha. Vamos lá, o tweet dele é o seguinte, Rainha Elizabeth tentando entrar nos portões do paraíso depois de viver 96 anos às custas, não precisa nem escrever, tem crase, às custas do genocídio e exploração britânicos na África, América e Ásia. E aí tem a foto da Rainha, que é uma montagem de uma velha num portão, num gradil de ferro. não estuda mesmo, que afinal de contas... Não sabe nem escrever português. O império britânico, o título de imperador, já não era mais algo que ela poderia ostentar, porque o auge do império britânico acaba em 1916. De 1916 até 1997, as colônias vão sendo desfeitas. Então, ela é uma mulher que foi perdendo colônias, foi desfazendo colônias. Vale lembrar que ela sumiu em 52. Ela ainda era inapta. Então, muita gente se usa de exemplos de repressão em países que eram colônia da Inglaterra como se ela tivesse mandado reprimir, quando não. Ela tinha acabado de assumir o trono, ela foi coroada em 53. E até os anos 70, ela foi adquirindo experiência, até os anos, 10 anos no mínimo. E os exemplos que eles usam de repressão em outros países são exemplos de repressão, às vezes, de soldados ingleses que estão lá desde sempre e não tiveram contato nenhum com a nova rainha ou mesmo das autoridades daqueles lugares. então, ela foi uma rainha que foi desfazendo o império. Quando ela cria o Commonwealth, que são as 54 nações que foram colônias, ela prega a igualdade desses países, mas que ela não é rainha desses 54, ela só é rainha do Commonwealth Realm, que são 15 países. Na verdade, ela tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Canadá, Austrália. Mas, assim, ela é a chefe de Estado como é na Inglaterra. Ela é uma figura simbólica, ela não determina a política desses locais. De jeito nenhum. E esses países que foram colônia, que sofreram como colônia, ela os declarou independentes, livres, e ainda a Inglaterra mantém programas culturais que ajudam muito esses países. E, aliás, muitos desses países pioraram quando deixaram de ser colônia da Inglaterra. É verdade. Vale dizer o último país que foi devolvido que é Hong Kong, que foi devolvido à China em 97. Então, em 97 não existe mais nenhuma colônia. E depois que ele foi devolvido à China, não precisamos dizer nada qual é a qualidade de vida do pessoal que vive em Hong Kong. Hoje, por exemplo, existem mais de mil presos políticos em Hong Kong. A China tem reprimido qualquer movimento democrático em Hong Kong. E tem reprimido a maneira chinesa. Que é violenta. Então... Muito violenta. E, por fim, nós temos esse vídeo aqui que é uma live feita com o José Genuíno que dispensa apresentações e eu chamo atenção aqui para a fala dessa senhora chamada Letícia Parks que também é filiada do PSTU. Vamos ver? Letícia, você com a palavra. E ganhei um presentão, né, Breno? A morte de uma monarca imperialista responsável por várias violências a nível mundial. Fiquei bem feliz. Gente, Pafio Neto, que mulher estúpida. Que mulher ignorante. Ela está colocando a Rainha Elizabeth como responsável por várias violências internacionais. É, chamam de genocida, etc. Agora, sabe o que é engraçado? A gente não estuda. Sabe o que é engraçado, Carla? Essa mulher ela é professora. Deus me livre quem estuda com ela. Ela é professora. Bom, pelo menos está no currículo dela. E ela é de um coletivo chamado Mulheres, não sei o que, em rosas, em flores. E ela se denomina marxista com orgulho. Essa gente que está pintando a Rainha Elizabeth como um Mussolini, como um Hitler, é a mesma gente que lamentou que chorou a morte de Fidel Castro. essa gente como essa Letícia é uma pessoa que comemora Stalin. Esse sim o maior genocida da história da humanidade. Que deve comemorar Lenin também. Comemora, comemora um Che Guevara que junto com o Fidel Castro são os maiores assassinos de gay da história. E não só estuprador, Che Guevara também. é uma figura incrível, uma figura para ser amada. E eles têm então um Santos de pé de barro e são ferozes, críticos da misoginia e da homofobia do presidente. E eles mesmos louvam assassinos, estupradores, misóginos e ainda faltam com respeito a uma das mulheres que foi uma das peças mais importantes não só do século passado, século XX, como também deste século XXI que ajudou nesse movimento de implantação no mundo dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais da declaração feita pela ONU em 1948. Ela é não só pela sua fala, pelo seu discurso, mas também pelo seu exemplo como uma mulher que está à frente de todos os homens, uma mulher que está mesmo que simbolicamente à frente da nação, uma mulher que aprendeu a não ser passada para trás pelos homens e se tornou muito mais sábia do que todas eles, uma mulher que é um exemplo da transição do velho, que é um velho escravocrata, que é um velho colonial, que é um velho explorador para um novo e moderno, uma mulher que nunca se cansou de trabalhar e não um desses vagabundos que ficam pendurados em fundo partidário, em partido, em cargo na Câmara, em cargo em assembleia, em qualquer cargo político ou financiamento de qualquer projeto, não, uma mulher que apesar de ser rainha, apesar de ter nascido e morrido em berço de ouro, uma mulher que apesar de todos os privilégios que nenhum cidadão britânico jamais sonhou em ter, nunca se negou um dia sequer ao trabalho, sempre esteve presente. Não, ela trabalhou, Pavinato, todos os dias do reinado dela. Ela dedicou a vida pessoal dela à Inglaterra, coisa que os filhos e principalmente o filho na sucessão não conseguiu fazer. Eu acho muito difícil que o rei Charles III hoje consiga ter essa mesma proporção que a rainha teve, a rainha Elizabeth e a sua mãe. Eu acho muito complicado até porque 68% da população britânica gostaria de ver Kate e o William conforme pesquisa do Daily Mirror, mas eles entendem, também temos 51% da população britânica que entende que não se deva pular uma geração para ir direto para Kate e para o William, porque eles ainda enxergam a Camila como todo o pivô da desgraça da Diana, que é uma mulher muito amada. Também enxergam a Camila como uma mulher que tem uma forte ascensão nessa questão da depressão do príncipe Harry. Essa mulher vem sendo pontuada como o pivô de fofocas entre a Kate, a princesa Kate e a Meghan Markle, que é a esposa do príncipe Harry. Ela tem tentado melhorar a imagem dela e a rainha já no final da vida entendeu que ela não ficaria ali para sempre, então ela tinha que apoiar inclusive essa questão e o desejo do filho. então ela vai deixar que a Camila acenda a rainha consorte. Ela pede inclusive que os britânicos a aceitem, mas eu acho para o Vinatum muito difícil que tanto o Charles como a Camila consigam ter o mesmo poder, a mesma força que teve a rainha Elizabeth. É difícil, é impossível isso. Enfim, nós vamos ter ali o neto dela que é o príncipe William depois com a Kate a Kate é muito querida pelo povo britânico vale lembrar que existe uma bancada de apostas que a mulher mais importante da Inglaterra não era a rainha Elizabeth em termos de consumo era a Kate Middleton quer dizer era não ela é então tudo que a Kate veste vira moda não se esqueça de J.K. Rowling autora de Harry Potter ela corta o cabelo vira moda a cor do cabelo dela uma joia que ela usa uma maneira como ela se comporta tudo que a Kate faz é super hiper mega copiado e depois dela vem a rainha Elizabeth em terceiro lugar então vem a filha dela a Charlotte né veja que a rainha Elizabeth ela poucos anos atrás ela mudou a lei de sucessão não vale mais o primogênito é o primogênito ou a primogênita então se uma mulher hoje se uma menina é a primeira filha do casal real é ela que vai herdar o trono e não o primeiro filho homem isso também é bastante é generoso da parte da rainha Elizabeth porque se ela não se importasse se ela não tivesse o espírito feminino ela não precisaria ter feito isso ainda mais no final da vida ainda mais no final da vida e vale lembrar também que infelizmente né depois daquela entrevista que o Harry e a Meghan deram pra Oprah Winfrey a Camila também disse que tinha ódio mortal dos dois pelas coisas que eles contaram né durante a entrevista coisas íntimas da família né ele expôs algumas relações que ele teve teve ali com o pai que eram bastante difíceis então ela entende que aquilo manchava a imagem do Charles mas na verdade o Charles ele sempre esteve à sombra ele nunca ocupou a posição nem de príncipe e acho que dificilmente vai ocupar essa posição de rei né que a coroa e a monarquia precisa a gente até tava conversando aqui eu e Pavinato a gente não sabe será que a monarquia vai continuar? é pois é que se Charles Charles o terceiro insiste em continuar e se ele é tão longevo quanto a mãe né vamos imaginar que seja um movimento republicano não vai custar acontecer na Inglaterra porque a família real custa apesar da própria rainha Elizabeth ter reduzido o tamanho da corte e ela reduziu a corte né ao casal real seus filhos e netos né ela tirou todos aqueles apaniguados sim é verdade e que ficavam cercando e se lucupletando com o dinheiro do povo inglês ela reduziu a tradição ao tamanho que ela deve ter nos dias atuais o movimento republicano ainda mais num cenário de crise mundial que nós vivemos e num cenário econômico complicado para a Inglaterra após o Brexit a saída da Inglaterra da comunidade europeia nós vamos ter possivelmente se Charles continuar no trono e se escândalos como já começaram a aparecer o abalarem o movimento republicano é quase certo e um movimento republicano que tenha sucesso o mais interessante o mais sábio para a coroa seria que o Charles abdicasse como fez Edward oitavo porque ele abdicou para se casar com uma mulher divorciada ele está casado com uma mulher divorciada parece injusto que ele herde a coroa porque a mãe dele somente herdou a coroa por conta de um casamento com uma divorciada então é muito injusto parece injusto na tradição monárquica que ele se torne o rei e vale lembrar que tem vários rumores ali que pessoas vêm perguntando investigando sobre uma soma bastante grande o o príncipe Charles recebeu 3 milhões de euros em espécie de Osama Bin Laden ou da família Bin Laden que ele alega que esse dinheiro são para fins de filantropia isso tudo está sendo investigado ele também está enrolado na questão dos Panama Papers ou seja dinheiro desviado pilantropia é pilantropia então assim é complicada essa questão aí com o rei Charles III agora e vale lembrar que os filhos da rainha deram muito trabalho o o príncipe Andrew também esteve envolvido nas acusações com Jeffrey Webstein vamos lembrar que ele o Jeffrey ele foi condenado foi para prisão nos Estados Unidos e se suicidou e o que que acontece para quem não sabe quem foi Jeffrey Webstein ele está envolvido aí com o caso que também temos ali o Harvey Weinstein é exatamente de meninas que ele né buscava e entregava para esses homens ricos né eram meninas escolhidas e ele tinha ali uma comparsa mulher que está sendo também julgada mas é uma história tenebrosa e o filho da rainha o príncipe Andrew está envolvido nesse escândalo também de verdade eu acho essa mulher ali fenomenal ela é formidável é o que você diz ela é um marco né do empoderamento feminino né por mais que a gente não goste dessa palavra mas ela é um marco da força da mulher né olha o que foi essa mulher olha tudo que ela fez e onde ela chegou ela é fantástica por todos os escândalos que ela passou né que a sua família passou e ela soube né com toda gentileza com toda esperteza inteligência sair do outro lado eu vou me espelhar na rainha elizabeth pra mim ela é uma mulher grandiosa uma mulher grandiosa e com espírito de humor Carla eu vou te pedir pra gente encerrar o programa de hoje com um videozinho feito pelo The Guardian né que mostra o bom humor né também da rainha elizabeth segunda muitas vezes vista como uma pessoa sem humor uma pessoa ausente da humanidade e esse vídeo que o jornal The Guardian fez e disponibilizou também no youtube ele mostra uma rainha de um jeito que eu acho que ela deve ser lembrada a cena dela com o ursinho Paddington é a coisa mais fofa do mundo ela tirando o sanduichinho da bolsa é lindo que a rainha descansa em paz e que bom que os bons ventos continuem soprando ali para a Inglaterra gente hoje nós falamos aqui sobre a rainha elizabeth segunda encerramos o nosso programa esperamos vocês na próxima semana com mais uma prova de bala comigo e com o super Tiago Pavinato muito obrigada a prova de bala a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan